Bem-vindos aí galera ao nosso vídeo Coração do Pecado, que a gente vai matar Asmodan exatamente aqui nesse local. Asmodan não é muito difícil de matar, é tranquilo. Pelo menos pra gente, que já está num nível bem avançado. E é só coletar a alma de Asmodan. Missão cumprida. Vamos voltar à Fortaleza do Forte da Vigília. E aqui, você vai falar com o Tenente Leveil. E depois entrar no Arsenal. Você vai descobrir que houve uma traição, a Bruxa Adria traiu a galera aí. Eles estavam aqui, né? Mas aí a gente tem que seguir pra Torre do Forte da Vigília. Aí aqui a gente vai ver que a Adria traiu, vai raptar a Leia. E a gente tem que ir atrás dela. Na última fase, que é o Portal para o Paraíso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.